Mais um vídeo Que demais! Hoje eu vim falar mais uma vez a respeito de aplicativo de celular Com prova de pagamento Você vai poder receber em dólar através do seu Paypal Pagamentos assim como esse Somente usando o seu celular Muito legal, muito simples Então você vai ter que assistir esse vídeo até o final Que eu vou te mostrar todo o passo a passo E vou te mostrar como que você também pode ganhar esse dinheiro Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece Muito prazer, eu me chamo Romário aqui nesse canal Falar a respeito de vida extra, marketing digital Te dou as melhores dicas pra você ganhar dinheiro através da internet Eu não perdi tempo se você é novo aqui Já que tem esse botão vermelho abaixo Se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Porque eu sempre estou trazendo o melhor conteúdo Os melhores aplicativos, prova de pagamento Sites, enfim Quero realmente te ajudar a melhorar de vida A mudar de vida nesse ano de 2021 Olha só! Hoje eu vou falar a respeito de um aplicativo Tá pagando corretamente há pelo menos dois anos Galera, eu uso esse aplicativo há bastante tempo Tem um histórico vasto de saques dentro desse aplicativo E eu posso garantir pra vocês Que dá sim pra você tirar uma renda extra Através do seu celular Agora eu tenho que ser bem sincero Você não vai ficar rico Você não vai mudar de vida Somente utilizando um aplicativo de celular Isso aqui é pra você ganhar uma renda extra Pra você fazer um dinheiro extra ali Eu tenho certeza que você consegue Agora, não crie grandes expectativas Achando que você vai comprar uma casa pra sua mãe Que você vai largar o seu emprego Nada disso Então, recado dos dados Vou mostrar o passo a passo pra vocês Na tela do meu celular Como que funciona esse aplicativo Mas antes eu peço que você deixe um like nesse vídeo Deixou o like? Deixe um comentário aqui abaixo também Depois dizendo o que você achou desse vídeo Se você tiver novas sugestões Porque o comentário ajuda muito A melhorar no algoritmo do YouTube Então, eu conto com a ajuda de todos vocês E agora eu também vou te dar minha contribuição Vou te ajudar a ganhar dinheiro Assiste aí até o final Que isso aí também é importante Então, segue comigo na tela do meu celular Que eu vou te mostrar todo o passo a passo Galera, hoje eu vim falar com vocês Um pouquinho a respeito de um aplicativo Que tá pagando corretamente Há pelo menos dois anos Que eu já recebo desse aplicativo aí Há bastante tempo Que é esse aplicativo aqui O Cash Design Então, aqui eu tô no meu perfil Como vocês podem ver Nesse aplicativo aqui Você vai coletar moedas Que é essas moedas aqui Que tem aqui meu saldo de moedas E as moedas você consegue converter Para saldo em dólar Aqui em cima você já consegue ver Que 100 mil moedas equivale a 1 dólar E assim, esse aplicativo aqui Ele é muito legal É um aplicativo de notícias Você também consegue embutir em jogos Pra você tá coletando essas moedas Você vem aqui na página inicial Você vai clicar nessas notícias aqui Pra você começar a ler Por exemplo, você abre uma notícia dessa daqui Você vai ficar lendo as notícias Enquanto esse circulozinho vai girando abaixo E a cada volta que esse círculo fizer Você vai ganhar 20 moedas Obviamente que você não vai conseguir Grandes resultados somente lendo as notícias Então, por isso Aqui dentro do aplicativo Você vai encontrar outras atividades Quando você clicar aqui, por exemplo Em convidar E você vir aqui em oferta Você vai ver Que aqui você pode fazer o seu check-in diariamente Pra você receber moedas Aqui sempre vão aparecer eventos Onde você pode estar participando Se você vir nessa opção aqui De spin Você vai cair dentro dessa roleta aqui Onde você pode estar girando também Pra ganhar recompensas Você pode estar girando de tempos em tempos Pra ganhar recompensas Vocês podem ver aqui Próxima atividade Daqui a 52 minutos Ou seja, daqui a 52 minutos Eu posso voltar aqui Pra estar ganhando recompensas Dentro do aplicativo Então aqui tem várias opções Você pode responder questionários bônus E de tempos em tempos Aparecem eventos Aqui onde você pode estar participando E galera Esse aplicativo aqui Ele está com uma velha nova novidade Vamos dizer assim Se você clicar aqui no campo de saque Então se você vier aqui nesse campo Você vai ver Que agora O Cash Design Ele está aceitando novamente Porque algum tempo atrás Ele já aceitava O saque de 5 dólares Ou seja Está mais fácil de sacar Antigamente se sacava 5 dólares Aí eles retiraram essa opção Agora eles já estão aceitando novamente Ou seja A cada 500 mil moedas Você já pode vir aqui Sacar os seus 5 dólares Então se eu voltar aqui Eu vou clicar em registro Vou mostrar pra vocês Os meus históricos de saque Se eu clicar aqui em meu resgate Vocês vão ver Que eu já fiz dois saques Aqui de 30 dólares Mais dois saques de 10 dólares E o primeiro saque Que eu fiz nesse aplicativo Foi um saque de 5 dólares Na época que eles ainda aceitavam Esse saque de 5 dólares Depois eles tiraram Ficou somente Os saques de 10 dólares E de 30 dólares E agora eles voltaram novamente Com essa novidade aí No saque de 5 dólares Então está bem mais fácil Agora de você conseguir Então é isso galera Esse aplicativo aqui Também você pode estar convidando Você vai ter um código de indicação Para ganhar mais moedas Dentro do aplicativo Você pode ler as notícias Você pode fazer o check-in diário Então tem bastante opção Para você estar ganhando aqui Essas moedas E convertendo para saldo No seu Paypal Então para você baixar O Cash Design O link vai estar aí na descrição Juntamente com o código Para você inserir E assim você já começa Com 8 mil moedas Aqui dentro do aplicativo Tá bom? Podem ver aqui Que eu tenho bastante moeda Aqui já dá para fazer Dois saques de 10 dólares Com essas moedas Ou então quatro saques De 5 dólares Mas eu vou acumular aqui Para fazer mais um saque De 30 dólares Então como vocês puderam ver O aplicativo pagando corretamente Aí pelo menos dois anos Tem prova de pagamento Tá pagando tudo certinho Então você pode utilizar Tranquilamente Então espero que vocês Tenham gostado desse vídeo de hoje Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até os próximos vídeos